TV móvel, Val Jamaica né? Val Jamaica Tem um Face dele aí, pra vocês acessarem aí Tem uma lá dentro também, lá dentro do carro também Você faz o que? Rescagem? Rescagem Você tem depósito? Eu falo que na minha casa mesmo Faço a rescagem na minha casa mesmo Só que, cidadão hoje pra sobreviver da reciclagem É muito difícil, porque o salário de um reciclador É 50 kg de papelão aqui na Zona Leste Não dá pra comprar um tipo de pão na Paulista Mas você sobrevive disso? Não, eu sobrevivo disso Sobrevivo de trabalho de jogar em túnel no terreno da prefeitura Um serviço ilegal Apesar de ter esse carro de reciclagem Fazer um trabalho beneficente do bairro Eu faço o trabalho de considerar eles criminosos Eles consideram trabalho criminoso Não, não, não Então como é falar Mesmo que eu faço pelo pessoal do bairro Pratico um crime na visão deles Por culpa deles Por culpa dos governantes Esse carro aqui é Era um carro que era pra ser patrocinado pelo estado Era pra ser patrocinado pela prefeitura ou governo Mas é um carro que é patrocinado por mim mesmo E a gente faz parte da limpeza da rua de São Paulo Faz parte de ajuda do meio ambiente Ô Belê Faz parte de ajuda e tudo isso e não tem arrependimento Valeu, valeu Esse é o Val Jamais Deixa eu... Ainda bem Ainda bem Ainda bem O microfone da imprensa Tá certo Eu vou divulgar meu Eu tô fazendo um vídeo Eu vou divulgar você Da hora hein Gostei, gostei Val É isso ai meu Tem que... Tem que ajudar a limpar o planeta né O carro desse preso Não foi por alta velocidade Que aqui já tá escrito veículo lento Por... Documentos atrasados Então conclusão Eu faço o trabalho com... Com reciclagem Mas tenho que pagar pra reciclar Isso ai Lá no Face tu vai ver Alguns carros de reciclagem do estado de São Paulo É Você tá sempre aqui no estádio aqui? Sempre tô por aqui Aqui tem foto que tem um carro construindo ai Esse daqui todos são jogador do Corinthians Apesar de ter todos esses jogador aqui Eu nunca entrei no estádio de futebol Nem numa sala de aula Você nunca entrou no estádio? Nunca Não sei nem como que é Nunca tive a oportunidade Mas você tem vontade? Vontade eu tenho Mas como... É sempre assim Porque nós recicladores O que a gente faz hoje é pra comer amanhã É Então... Dia de jogo Pra você parar de reciclar naquele dia E ainda pagar pra entrar no estádio Aí sai uma carga pesada pra conversar pra dentro Nunca entrei no estádio de futebol Quem sabe eu vou divulgar seu vídeo Eu vou divulgar seu vídeo Aí você vai ver como você vai fazer sucesso Valeu Val Obrigado Val Valeu Boa sorte ai Onde que é a outra? Onde que é a outra? Que tal T Palestinian Tem uma réplica que eu to fazendo aqui Eu estava indo embora mas não agentei Tem que filmar isso ai Aqui é uma réplica que eu estou fazendo Que falta pintar ainda Pera aí, deixa eu ver aqui